Ernesto Lara Filho, picada de marimbondo, junto da mandioqueira, perto do muro de adobe, vi surgir o marimbondo, vinha zunindo, cazuza, vinha zunindo, cazuza. Era uma tarde em janeiro, tinha flores nas acássias, tinha abelhas nos jardins e vento nas casuarinas. Quando vi o marimbondo, vinha voando e zunindo, vinha zunindo e voando, cazuza, marimbondo mordeu tua filha no olho, cazuza, marimbondo foi branco que inventou.